Música Cadete FFGT LIDA, Halaisei Rússi Centro Formação Treino Metinaro Tambala aguenta o instrução, Rússi, instrutor Cira E a quarta madrugada, Cadete Ida Ronaran Adelio Fernandes do Rego Halaisei Rússi Centro Formação Treino FFGT LIDA Mas que não é, e agora o meu dia, a Polícia Militar, Halaqueras, Capturação Para a Cadete Refere, não darão, Cadete Né, e a Rela Quarteira Unidade Polícia Militar Onde submete para o processo de investigação Halaisei, estamos lá, aguenta, instrução, Rússi, Rússi LidA, Halaisei LidA Halaisei LidA, Halaisei LidA, Halaisei LidA, Halaisei LidA Halaisei LidA, Halaisei LidA, Halaisei LidA, Halaisei LidA, Halaisei LidA Halaisei LidA, Halaisei LidA, Halaisei LidA, Halaisei LidA A gente vai dar uma pessoa com uma pessoa que não vai dar uma pessoa que vai dar uma pessoa que vai ajudar. A gente vai dar uma possibilidade para a reserva desse material. Mas se os labels são uma matéria que falam, é uma matéria que se repete a matéria, é uma matéria que não tem que sistematizar. Mas o nível que se repete, é uma matéria que não tem. Mas se você tem uma matéria que não tem instrução zero. Foi um zero, foi um aprendizado de sapato, de farra, de forma, de ensalar, de ensalar. Foi um aprendizado também. Mas quando ele estava fazendo o treino, ele estava fazendo o treino, então ele não estava fazendo o treino. Antes, cadetes de FFDTL em Ida, o município de Lauten, decidiram resignar o sistema militar, o centro de formação, treino, FFDTL. O comando FFDTL decide onde preenche ricas o cadete reservado no Nê, número cadete FON, completa na fatem atos Nen. Cadete Sida Nê, composto do Rússi, categoria, regime especial, atos rua ou aluno recém tolo, no regime geral, atos tolo, sanulo recém errito. Se dá o que é declaração oficial, o Rússi comando FFDTL, onde substitui cadete IDNB e a loron ruanulo fulang Nê, alaixai Rússi centro de formação, treino, metinaro. Napoleão Xavier, bem-vindo a Siménez, Gêmen.